Dois rapazes de 23 e 31 anos foram presos em Varginha porque eles furtaram um pato. Roubaram o pato, gente! Olha, eles invadiram o parque municipal durante a madrugada. E aí pegaram o bicho. Momentos depois, guardas municipais surpreenderam a dupla. O pato foi recuperado e os bandidos foram levados para a delegacia. Por que a gente tem até cavalo meio? Vamos ver a reportagem dos ladrões de pato de Varginha. Balança! Estes dois são Wilson Lúcio Inácio Batista, de 31 anos, e Daniel Teixeira de Souza Tavares, de 23. Eles foram presos depois de furtar este pato em um parque municipal de Varginha. Os guardas vieram até o parque depois de receber uma denúncia de que dois homens tinham pulado a grade e entrado no local. Assim que os guardas chegaram, os suspeitos já estavam do lado de fora. Eles estavam aqui, bem em frente à portaria, e não tiveram nem como negar o crime. É que um deles estava segurando o pato, que provavelmente foi tirado daquele lago que fica bem na entrada do parque. As equipes abordaram, ao realizar a abordagem, eles estavam com uma bolsa e foi constatado aí que a ave estava dentro da bolsa deles. O Wilson e Daniel foram levados para a delegacia e contaram que já tinham planos para o pato. Esse animal com certeza iria ser sacrificado, né, para ser consumido aí com bebida alcoólica, entre outras e fazer farra. O Wilson e Daniel, os ladrões de pato, já se envolveram em diversos outros crimes. O Wilson, inclusive, teria no histórico uma tentativa de homicídio, além de vários outros furtos. Mas é a primeira vez que ele pega um pato. Já Daniel tem passagens por tráfico de drogas. Às vezes são pessoas que tentam se passar por cidadãos de boa índole, mas na verdade, na hora que você puxa a ficha criminal, você, a Sousa falou, já não é. Ah, mas é um crime simples. Não é um crime simples. É um bem público. Eles invadiram um bem público. Roubaram, como se diz, um animal que pertence à comunidade, que é também um bem público. Segundo o administrador do parque, crimes como este têm acontecido com frequência por ali. A gente fala até com bastante tristeza. Isso tem acontecido com uma certa frequência, a questão da pescaria, do roubo do pato também. E a gente reforça, o parque é para todos e de todos. E as pessoas desocupadas aproveitam essa situação na ausência do funcionário para praticar esses atos. Moradores da região que frequentam o parque têm notado a diminuição no número de aves que ficam no lago. Estou percebendo que os patinhos hoje têm falta, parece que diminuiu muito. Eu estou achando isso. Você acha que diminuiu a quantidade de patos? Achei. Quando eu vi a semana passada, vim cá tinha bastante pato. Hoje tem pouquinho. Comentei que meu marido anda tão pouquinho em pato. A senhora percebeu então essa diferença no número de animais? Verdade. O pato, que por pouco não foi para a panela, passou por uma avaliação no zoológico e já foi devolvido ao parque. O Wilson e Daniel foram levados para o presídio de Varginha. A justiça está sendo feita e eles estão pagando pelo fato de terem, eles vão ter na ficha que roubaram o pato e foram detidos pela guarnição da guarda civil e estão pagando o pato no presídio. Obrigado. Obrigado.